Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao nono vídeo dessa série Vamos continuando aqui, não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo Deixar um likezinho e compartilhar o vídeo, beleza? Entre no grupo do Discord, beleza pessoal? Está tudo na descrição Vamos lá! Se eu estivesse errado, melhor ainda que as pessoas em posições de poder tivessem me ouvido e tomado uma atitude Mas não, e não sei se vão me ouvir agora A não ser que cidadãos preocupados como você e eu não aceitem ser ignorados Se imponham, recuperem sua cidade, é o único jeito de garantir que a justiça seja feita Só assim, e ouvindo meu programa todo dia Ok, agora estão caindo com o pau-aranha porque ele não estava lá para salvar o povo, né? Num atentado que teve na prefeitura Isso que é foda, ser ser herói, bicho Não é fácil não Bom, eu comprei um monte de coisas no mercado Quero ver o que você vai engançar Estou indo para aí, prepare-se para se impressionar Ô mano, só acabar com esses malucos, vai E eu estou nos mocinhos, velho Olha aqui os malucos que estão aqui, ó Sai daí Vem cá Otário, siguem presos Só foi só um só Caramba, ainda me pegou os tiros do maluco, velho Toma Louco Aê Bora Vamos para o jantar Com a MJ Merdinha, né? Não está aguentando contra os demônios Isso não é bom Será que agora vai falar o porquê que Eles estão separados? Deve ser pela vida dupla dele, né? Se meus inimigos descobrirem que eu estou namorando com você, Merdinha Eles vão atrás de você para me ferir É aquela história, né? Talvez seja isso, não sei Não fala nada sobre a Gwyn A Gwyn provavelmente aqui o Duende já Já ferrou com ela, né? Acabou com ela Vamos jantar agora Pra gente enfrentar esses demônios aí Vamos jantar, vai Peter Você nem vai acreditar nisso Sabe aquele endereço que você me deu? Eu fui lá Ah, MJ Eu sei, eu sei Mas espera O que é isso? Me escuta O que é que a gente vai jogar com ela de novo? Todos armados Que lugar é esse? É isso mesmo Um rato, velho Alguns objetos podem ser empurrados à direita ou esquerda para atrair inimigos Nós construímos essa fera de guerra para o Lee Tá, e aí? Todo mundo ganha Bom, melhor limpar a história Vem, ouvi alguma coisa Ele vai ficar burro Nossa, mano Que exagero da porra Se não ouvisse também, né? O animal Ih, caramba Tenho que entrar naquele escritório O que o chefe vai fazer com o dinheiro desse trampo pro Lee? Pó de cova, cara A grana vai direta pra pó de cova Você já provou? Sou a moça O chefe está aprimorando a receita Isso tudo ocorre Essa é uma carreta Devagar Caminhão, né? Evite pisar em caixas e vidro Vai voltar Isso Caramba, hein? Ui Deixa esse trouxa sair daí Isso Chave canhão Isso, otário Vai bugar aí? É um babaca mesmo, né? É um babacão Não, velho Como que ela me viu? Ele me viu, né? Cadê? Eu jurava que tinha deixado Tá, vamos lá Vamos na moralzinha Tem checkpoint nessa parte É Mal roubado, hein? Aí Alguém viu uma chave canhão 316? Quando compramos outra serra recíprocante? Nossa, velho Quase ele me viu de novo Tem que dar um jeito de passar ali Alguém buscou mais cerveja Depois do último turno Se eu passar pra cá E agora? Corre, mulher Sai daí Puta que pariu Quase velho Esse lugar tá me dando arrepios Ah, vem Sai daí Não, não, não Não vem aqui, não Puta, mano E agora? Se eu for pra lá Tem uma louca que eu me vejo Se eu sair daqui Esse aqui me pega E agora, hein? Isso Trouxa Vai pra lá Ah, sério? Mais um babaca Aqui É o pó de cova Mexendo com a minha cabeça Pó de cova Ah, maluco Vai pra lá Vai Mano Tem outro elinho Mas será que dá pra ir? Maluco, deu uma bugadinha ali Ah, velho Ele não vai subir aqui, né? Desce, otário Ou vai pra lá, né? O escritório deve ficar à direita Tenho que tomar cuidado Pra passar aqui Pois é Muito cuidado Por que o chefe tá tão noiado De querer for o rastreador Com o GPS em tudo? Proteger os segredos do negócio Não quer que vaze nada Sobre pó de cova Pó de cova? Paranóia Quem te perguntou? Vá trabalhar Nossa, velho Ih, carai, velho Sai daí, doido O chefe quer tudo num rio de Jersey Até a semana que vem Pode cova Tá bem debaixo dos panos Debaixo dos panos Se não vai me percorrer Aqueles barris parecem importantes Ah, o que, Max? Onde eu já ouvi isso? Parece um elemento radioativo Sei lá Pensou se fosse o do demolidor lá? Não é, não Chefe, por favor O livro vai perceber Tá, prilho Tem razão, Rick Ah, haha Porque isso não vai estar lá Que inferno Ele tá bem diferente, hein Ele tá bem pesadão também Pelo jeito Olha a força do maluco, velho Você, cara de pau, Rick Vamos ver se quebra Não faz nada Caraca, velho Mas que decepção Nossa, velho E agora eu preciso de outro soldador Não posso voltar agora Tenho que entrar naquele escritório Anda, vai Não travar o otário Isso É, o cara já é blindado Há seriadores por GPS Pra que o Tombstone tá usando isso? Certo, garotos Hora de ir Peguem os apetrechos no meu escritório Hora de ir Olha, eu queria que você não fizesse mais isso Mas já que você vai de qualquer jeito Toma Leva isso aqui na próxima Legal Valeu Você sabe que o Tombstone é louco E praticamente invencível, né Todo mundo tem fraquezas A minha é O que você tá cozinhando agora? Que cheiro bom Curry de frango É só ferver em fogo baixo Nada de bolinhos, né Você nunca vai esquecer essa história, né Não A grande catástrofe dos bolinhos Nem acredito que evacuaram o prédio inteiro Pois é, no meio do inverno Seus vizinhos odiavam É, eles ficaram bem felizes Quando terminamos É Então Vamos ver o que tinha no escritório do Lee Bom O Lee tem algum problema com o Norman Osborn É, mas Por quê? Eu não sei ainda Mas parece que o próximo plano envolve o bafo do diabo Seja lá o que for É Vou investigar Andei pensando O que acha de uma dupla? Você quer ser minha assistente? Tipo uma Spider-girl? Spider-woman Não Spider-woman Acho que invadiram uma casa Charlie Standish Já ouvi falar O diretor da Oscar Espera Você não acha que isso tem a ver com o Lee, né Desculpa por sair correndo Você Você deixou suas roupas no chão da cozinha? Ah Onde é que eu Deixa no sofá mesmo Te vejo depois? Tá É Cadê o jantar? Que jantar, hein? Oi, sou eu A dona aranha subiu pela As ideias O que sabemos sobre o Charles Standish? Vejamos Diretor financeiro da Oscorp Solteiro Famoso por sua coleção de arte E se ele é dono da cobertura daquele prédio Ele deve ser super rico Se o Lee estiver atrás dele deve ter relação com o bafo do diabo Eu vou olhar o arquivo todo Me avisa se achar alguma coisa Eu acho que o Lee pode estar planejando algo ainda pior que a prefeitura Então, nós somos parceiros agora? Porque eu sinto que somos Parceiros? Ah, parece bom Tá bom Até mais Parceiro Olha os tiros Parece que a polícia precisa de ajuda Eita Vendo os demãos de novo Ai, bati a cabeça Tomando um tiro ainda Nossa, velho Nossa O cara não morreu ainda Mas ficou os 11 Cadê o maluco daqui? Já foi? Já são os dois ali mesmo Nossa, velho Sai daí Você já passou o maluco daqui? Você já passou o maluco aqui? Vocês já estão indo Você já passou o maluco aqui? Eu cheguei Eu cheguei Você já passou o maluco aqui? Deixa o maluco no chão Se guarda Eu tô bem, mas você tem que achar o senhor stand-ish rápido Aqueles caras mascarados Sequestraram ele e o forçaram a subir Ele mora na cobertura Tá bom, espera aí Que bom que você tá aqui Eu não acho meu carro Eu jurava que tinha parado nesse andar Se eu desarmou ele Ficou mais fácil Morreu já, beleza Vamos trocar aqui Amarra os maluco Não vão me pegar Toma Olha o outro maluco Ficou preso ali Nossa, pegou Toma 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 Olha só, mano Toma 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 Não vai me pegar Não vai me pegar Acabou Vou pegar essa daqui mesmo Nossa Tá beleza ainda Não vamos usar o poder de traje não Agora o grandão Toma Vocês trabalham aqui também Esse prédio leva muito a sério o estacionamento Nossa, véi Nossa, mano Nossa, véi Toma Toma Sai daí Sai daí aranha Não deu tempo de sair Droga Não dá um choquinho Nesse Bosta Sai daí aranha Não deu tempo de sair Droga Não dá um choquinho Beleza Ah, para, mano Que mentira Me pegou Aí Acabou Boa luta Dez pelo esforço Elevador não vai rolar Eles sabem que eu tô aqui Mas talvez dê pra subir Pelo vão do elevador Vai embaixo Só vai Deve dar pra chegar Até a cobertura Por aqui Fica aí Isso Deixa aquele maluco Lá Toma aí Vambora Beleza Quase lá Melhor ficar fora da luz É, dá aquela luz ali Que louco Muito louco Véi Calma Prédio alto Ainda bem que foi pouquinho Véi O estender está ali Pronto E agora Coloca a sua senha Não era pra ter feito Não, velho Eu vou matar ele Eu vou acabar com ele Ih, caramba Não era pra ter feito isso não Vamos ver se dá pra subir Aqui em outro lugar De novo Vou matar o Stendish Quer ver? Eu fiz cagada Ou não É sério, velho Sinceramente Isso aí ficou melhor quebrado Toma Aê Aê Cai logo, mano Cai Beleza Ah, prendeu o grandão Também, ó Tenho que liberar o local Antes de falar com o Stendish Pronto Tem mais alguém aqui? Será? Tem Quase me pegou, velho Aê Toma Foi-se Tá bom, liberado Espero que o Stendish esteja bem Mais um, maluco Demões e espadachim ficam vulneráveis após atacarem Esquive-se contra Esquive-se deles e contra-ataque Aqui tá Nossa Vou acabar com esses malucos Aproveitar o traje Que tá enchendo lá Toma Toma Tem mais ainda Toma Acabou agora Agora vai Agora vai Agora tá seguro O que eles queriam? Só históricos financeiros Sobre bafo do diabo? Como você sabe disso? Por que eles querem isso? Eu nem sei o que é O Sr. Osborn Já injeta dinheiro nisso há anos Mas Ele mantém o projeto em segredo Eu sou o único que tem registros dele Não mais Parece que eles copiaram alguns relatórios para um servidor seguro Informações de pagamento a um Dr. Isaac Delaney? Quem é ele? Sinceramente eu não sei Abaixo Caraca Mano Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai ter que salvar o cara Que louco, véi Quase peguei ele Tenta cair mais devagar Claro Que muito louco, véi Peguei Você tá bem? Tô Acho que sim Que bom Que bom Olha Pra um poço de elevador aqui é bem legal Oi Yuri Você tá bem? Tô Mas não tirei muita coisa do Standish Antes dos caras da Sable chegarem e me mandarem sair Por que será? Eu sinto que eles só querem que ele fique quieto Porque ele sabe sobre o bafo do diabo É Seja lá o que for isso aí Tô tentando descobrir Acho que tem uma pista Uma pista? Parece um policial falando Você quis dizer Agente Spider? Agente Spider Foi justo Bom pessoal Peter, o que aconteceu? Vou esperar a Mary Jane falar Ele tá bem Que bom E os demônios? Eles queriam um nome Você tem caneta? Tenho, fala Doutor Isaac Delaney Tá Quem é? Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse Deixa comigo Me dá um segundo Ah, antes que eu esqueça Você deixou o rastreador do Tombstone na minha casa Eu vou deixar no laboratório do Dr. Octavius Depois te conto o que achei do Delaney Foi liberado a outra missão secundária ainda Legal Todas as infirmidades Perfeição de terroristas Vamos fazer mais esse assaltinho aqui E aí a gente finaliza Vamos lá Tô perdendo eles Gente, gente, gente Todo mundo adora o McQueen Mas precisa de autorização Aqui é separado Toma Foi esse Segura aranha Segura Toma no caminhão Preciso neutralizar Não tem mais ainda, filho Bateu o cara no poste, velho Maluco Parece aquele filme com a bomba no ônibus Ele não pega... Ele pega a porta dos outros carros Mas não pega a porta dos policiais Ah, esse aqui também não pega não Só dos carros parados É... E aí você pode dar uma olhada em um negócio pra mim? Não Mas se você pedir com jeitinho? É... 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 Bom, pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo E até a próxima Valeu Fui! Tchau 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 Tchau